Ei DJ Neguim, tá tudo monitorado Esse é o bonde do Juninho Tá tudo monitorado, deixa eles virem Tá tudo palmeado, é calibre avançado Tá sempre pegando fogo Tá pegando fogo Esse é o elenco fabuloso Olha só, preste atenção A cada dia o nosso poder aumenta E a nossa fama se expandiu por todo mundo A mídia não se cansa em divulgar Que o bonde do Juninho tem a vida de luxo Nós andamos de onete por toda a comunidade A joguinha jogando a cara com vontade Cheio de ouro e o bolso cheio de grana Cortando o ocrela com a sítio de gabbana E quando a chave esquenta nós tá sempre preparado Nosso poder de fogo é de calibre avançado E o Juninho montou um elenco fabuloso Pra defender a nossa mina de ouro Ei DJ Neguim, tá tudo monitorado Esse é o bonde do Juninho Tá tudo monitorado, deixa eles virem Tá tudo palmeado, é calibre avançado Tá sempre pegando fogo Tá pegando fogo E seu elenco fabuloso Olha só, preste atenção A cada dia o nosso poder aumenta E a nossa fama se expandiu por todo mundo A mídia não se cansa em divulgar Que o bonde do Juninho tem a vida de luxo Nós andamos de onete por toda a comunidade Nós viagens jogando a cara com vontade Cheio de ouro e o bolso cheio de grana Cortando o ocrela com a sítio de gabbana E quando a chave esquenta Nós tá sempre preparado Nosso poder de fogo é de calibre avançado E o Juninho montou um elenco fabuloso Pra defender a nossa mina de U